Olá você dona de casa, hoje temos mais um vídeo aqui do Diarista Online e a dica de hoje é pra você que está precisando economizar gás. O gás tá muito caro, então vamos aí com dicas que pode aí sim ajudar você a fazer com que o seu gás dure por muito mais tempo. E antes de começar o vídeo, fala pra mim aqui nos comentários quanto tempo dura o gás aí na sua casa quando você compra. Aqui em casa dura cerca de dois meses, aí na sua casa dura quanto tempo? Bom gente, vamos então para a primeira dica que é a manutenção do seu fogão. Mantenha aí a manutenção do seu fogão em dias, muitas vezes até a gordura mesmo dos alimentos acabam entopindo aí a boca do seu fogão e isso pode sim fazer com que gaste muito mais gás. Uma forma simples de você resolver esse problema sem precisar chamar um técnico é você pegar um limão, espremer aí algumas gotinhas dentro do buraquinho do fogão aí, da boca do fogão e você vai perceber que vai eliminar aí toda aquela gordura queimada e dessa forma vai aumentar o fogo e vai também aí fazer você gastar menos gás, gente. É uma dica muito útil para você fazer na sua casa quando perceber que o fogo está muito baixinho. Pinga umas gotinhas de limão que com certeza vai desentupir. Outra dica é cozinhar com as portas e janelas fechadas. Se você cozinha com a porta da cozinha aberta, você vai perceber que o vento vai dificultar aí o seu fogo. Então, é hora de fazer almoço, fecha as portas e um pouco da janela também, gente. O vento acaba aí comendo muito gás e fazendo com que seu gás acabe rapidão também. Uma terceira dica, gente, muito importante é você usar tampas nas panelas. Tem muita gente que não usa tampa quando está fazendo almoço. Deixa aquela panela descoberta e isso faz com que o alimento demore muito mais tempo para cozinhar. À medida que você põe aí a tampa nas panelas, o vapor ajuda a cozinhar muito mais rápido o alimento e dessa forma aí economiza o seu gás. Olha que dica fantástica para você estar economizando aí na sua casa, tá bom? E é isso, gente. Outra coisa interessante é fazer o arroz cozinhado pela metade. Para quem não sabe fazer o arroz cozinhando pela metade, é só você colocar o arroz para cozinhar e quando você perceber que levantou fervura já com o arroz dentro, você vai fechar a tampa aí do arroz e vai colocar um pano de prato na tampa e desligar o fogo. Depois de uma hora, quando você levantar a tampa, você vai ver que está bem cozido o seu arroz. Vou ficando por aqui. Conta aqui nos comentários. Não esquece de contar para mim quanto tempo dura o gás aí na sua casa. Diarista Online com você dicas de facilidade. Se inscreve aqui se for nova e até um próximo vídeo.